A TALA Ritos Vendas A TALA A TALA A TALA A TALA ROTA Ah, bagakka! Seu caro ROTO Caralho Escalante E aí E aí E aí Ok ging bertemu lagi kita ging vídeo kali ini eee mundurui lagi Tompung Tama kan Tumpung dia bilang Jalan lagi piknik Jalan lagi piknik Selama Dua hari Dua hari kah Ok Dua hari lah aqui tem barang-barang kami tem cumpung pun ada juga oh yang mantap ini disana nanti berapa perahu kita? 2 2 ok os a A mais mas sa o né né Ok, galera, vamos caminhar aqui, muito bom A gente já está chegando Saca, 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 saca Ok, galera, vamos para nós Vamos para nós Tá... Tchau, tchau. Eu acho que a gente não vai rambar para a lauque de Tengahari. aqui está noite 18h30 21h30 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 22h30 22h30 23h30 23h30 22h30 22h30 23h30 23h30 24h30 24h30 Boa sala não. Desse. Melayu. Bogudani. Mantap. Boa lá, não está? Ada. Bogudani, Bogudani. o bairro como é que, para cada um serraweiro, para cada um serraweiro, e isso primeiro, tem uma bairro de serraweiro, ok, gente, vamos até a nossa campanha, a gente inisos a gente mas como é assim é não não vamos só vamos a gente tudo barulah kita beráxi lagi rambat ilah sulap-sulap kami okay guys kemas-kemas dulu bareng, kutu masak,akan dulu baru a pede a p drone é o durante 1999 para o 10 e o 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 Inilah, apa ini? Hina ba? Buat Hina ba? Paling inap. Sedap dan mantap. Bunga tantan guys. Tidak punya rompah-rompah. Ini adalah perut ikan dan ini daging dia guys. Dia punya isikan. Kita buat Hina ba. Begitulah nama-namanya. Eu tive uma diseases de março de de finalidade music midoshider Masi midor-kidor. Masi midor-kidor. Masi midor-kidor. Masi midor-kidor. Wah, muito. Mabolo! Ah, bagaq. Hahaha. Boleh, sih? Oke, masanya untuk kita makan. Ini yang paling penting, guys. Kalau di sungai. Setimbut. Bentar, timbut. Setimbut. T banks. Tidak malo. Tidak malu. Pak. Di kepala. Ah, no. Wah, oh ni. Dia, dia. Sini-sini, pelakat apa-apa? Hummm Hum 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 Oke, macam biasa, sudah siap makan Santai-santai dulu Lihat-lihat, baru Kita pergi sana Mencari depot-depot Oke guys Jurang pergi sudah Jurang pergi sana bukit sana Kami Merambat Jurang memburu, kami yang merambat Oke guys Kami merambat Udah juga Ada Tentap Oke lanjut guys Oke geng Kita sudah selesai menjala Jadi inilah hasil kami guys Menyap juga lah Alhamdulillah Banyak juga Tetap Jadi tugas kami sekarang Tukang masak guys Jangan kami tanah Memburu Jadi tugas kami sekarang Masak-masak guys Tukang masak kita Nah Nah inilah dia guys Guys Kita buat Apa ini? Pansuh Pansuh ikan Kalau kami panggil Inobung Jadi begini saja Hmm Mantap Begini Si Jaini Pasini guys Kita kasi Masuk disini guys Begini Kasi masuk Begini guys Ha Ini dia guys Mantap Guys Apa ini akan Menang 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 Okay Begitu guys Habis Menang Baru Kita bakar Jadi Kita masak kita ini kali Buat Hina bak lagi Vamos fazer isso. Então, vamos cantar Cina Bá Ok, gente, nós temos um amigo Já está chegando E não conseguiu 1 ikor babi É o panso Então, nós temos um amigo É isso aí, eu vou comer. Eu vou comer, meus amigos. Já está aqui. Já está aqui. Já está aqui. Isso. Wow. Wow. Isso também tem um bambu. aqui tem uma boa pingang, ótimo aqui tem uma boa pingang, ótimo aqui tem uma boa pingang, ótimo 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 ok galera, vamos comer agora vamos comer isso é muito especial ótimo esse é muito bom muito bom ae 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 sim ae k 3 ae Isso é muito bom Tive! 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 Ok, vamos comer antes Tive! 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 Ei! Tive! 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 É! Tive! 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 Tomas aqui! Muito meu! Tive! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ah E aí Ajar dia trejar Oh Ah 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 O que é isso? Ok, galera. Sementara, vamos ver se tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo. Vamos pegar um amigo. Vamos pegar um amigo. Wow Ini dia Anggur, guys Anggur, hutan Ini dia, guys Wow Oke, guys Jadi, inilah kami punya Sinalau Bakas Dapur Untuk menalau bakas Ini dia